Capítulo 20 Resistindo à Tentação Os que são participantes da natureza divina não cederão à tentação. O inimigo está trabalhando com todo o poder para vencer os que se dedicam a viver a vida cristã. Aproxima-se deles com tentações, na esperança de que cederão a elas. Assim espera poder desanimá-los. Mas os que firmaram os pés na rocha dos séculos não cederão às suas artimanhas. Vão se lembrar de que Deus é seu Pai e Cristo seu Auxiliador. O Salvador veio ao mundo para trazer, a toda alma provada e tentada, força para vencer assim como Ele venceu. Eu conheço o poder da tentação. Sei dos perigos que se acham no caminho. Mas sei também que para os que estão lutando contra a tentação, foi providenciado poder suficiente para qualquer emergência. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, verso 13 E nós temos também uma parte a fazer. Não nos devemos pôr sem necessidade no caminho da tentação. Deus diz, Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o Pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios 6, versos 17 e 18 Se ao nos unirmos com pessoas do mundo em busca de prazeres, ao estarmos de acordo com as práticas mundanas, ao unirmos os nossos interesses com os descrentes, colocamos os pés no caminho da tentação e do pecado, como poderemos esperar que Deus nos guarde de cair? Conservem-se afastados da influência corruptora do mundo. Não vão, sem necessidade, a lugares onde as forças do inimigo estão fortemente entrecheiradas. Não vão para onde sabem que serão tentados e desviados. Mas se vocês têm uma mensagem para os incrédulos, e se vivem tão perto de Deus que lhes podem falar uma palavra em tempo oportuno, poderão então fazer uma obra que os ajudará e honrará a Deus. Não peço que os tires do mundo, disse Jesus, mas que os guardes do maligno. Quando os jovens tentam desligar-se do domínio de Satanás, ele redobra suas tentações. Tomando vantagem de sua ignorância e inexperiência, procura confundir a distinção entre o bem e o mal. Transforma-se em anjo de luz e atrai com promessas de prazeres para o caminho proibido. Se os jovens formarem o hábito de seguir a inclinação em vez do dever, acharão muito difícil resistir à tentação. Não veem o perigo que é inceder, mesmo uma só vez, aos prazeres proibidos. As sugestões de Satanás despertarão todos os elementos de maldade que estão adormecidos no coração.